E esse caso era o que que você pediu a... Meu cliente foi abordado numa avenida. E ele era band, sabe? Ele era do gueto. Só que nesse dia ele não estava fazendo nada. E a polícia queria, porque queria prender ele. Então levou ele pra uma mata. É, levou ele pra uma mata. Queria que ele abrisse o telefone. E você não é obrigado a abrir o seu telefone. Você não é obrigado a constituir prova contra si mesmo. Isso é lei. Não é passando um pano pra um, passando um pano pra outro. Você não é obrigado a abrir o seu telefone. Se a polícia prendeu, vai pra perícia e lá eles abrem. Beleza, tranquilo. Mas você não pode de pronto se incriminar, autoincriminar, entendeu? A não ser que tenha um pedido de... É. Não, mas mesmo assim você não é obrigada a dar a senha. Entendi. Você nunca é obrigada a dar a senha. Meus clientes falam... É, a doutora fala que eu não preciso dar a senha do celular. Eu digo, vai, besta. Até eu chegar na delegacia você vai ver o que você ganhou. Dá. Eu falo, não tem nada de errado. Dá a boca do celular, entendeu? Que os viquinhos olhando... Aí tem nudes, não sei o que. Deixa ver essas gotas aí. Vai arrumar problema, deixa ver, libera e vai embora. Aí pegaram ele numa avenida e levaram ele pra uma mata. Pra dar pressão pra ele abrir o celular. E nisso ele se sujou todo de barro. Aí dá pra ver que... Dá pra ver. E outro, ele foi abordado duas da tarde. Ele chegou na delegacia onze horas da noite. Ficaram horas com ele rodando pra ele falar, pra ele falar. Ele falou, cara, eu sou da errado. Mas hoje eu não tava fazendo nada de errado. Eu tava indo pra casa da minha sogra. Aí eu cheguei na delegacia, né? Aí já viu. Aí eu quero perícia da roupa. Ele tá tudo. A delegada... E ele vai ficar assim. Eu digo, vai ficar pelado lá dentro. Mas eu quero que a roupa dele vá pra perícia. Aí o juiz viu tudo que aconteceu e realmente soltou ele. Nossa, mas na perícia dá pra ver, tipo, o barro? Dá, dá pra ver tudo. E eu fotografava tudo na delegacia também, né? Mas, tipo, às vezes o barro tá lá na roupa há muito tempo. Mas dá pra ver que é, tipo, porque a gente tinha provas dele abordado na Avenida Asfalto. Ah, tem. Entendeu? Nossa. Tinha a câmera, tipo, da Avenida. Tinha a câmera. Onde ele foi abordado. De onde ele foi abordado pra delegacia eram duas ruas. E a obrigação é abordar, ver se tem algo de errado ou averiguação, levar pra delegacia. Você não tem que ficar andando, dando volta, levar não sei onde, entendeu? A polícia, ela não é investigativa, a Polícia Militar de São Paulo. Ela não tá ali pra investigar. Hum, entendi. Tá, e aí ele chegou na delegacia e te chamou. É, aí me chama, aí eu vou. Aí ele me contou, eu falei, e aí? Ele falou, não, eu não tava fazendo nada, doutora. Nada de errado. Odeio. Aquele vídeo que viralizou meu. Que vídeo? Um vídeo que viralizou meu, que fala que eu gosto de bandido, que o Bolsonaro até postou lá no Instagram dele. Que fala, ela gosta de bandido. É um vídeo cortado, onde eu falo o quê? Tem dois tipos de cliente. O cliente que mente pra advogada e o cliente que fala a verdade. Eu prefiro mil vezes o...